Você vota com a sua vibração. Mensagem dos anjos canalizada por Ann Albers. Meu querido amigo, nós o amamos muito. Comemore sua liberdade. Você não vota a cada dois anos. Em vez disso, em cada momento de sua existência, você vota com a sua vibração. Você vota pela paz ou pela guerra. Você vota pela unidade ou pela divisão. Você vota pela igualdade, superioridade ou inferioridade. Você vota pela saúde ou vota pela doença. Você vota pelo caos ou pela ordem. Você vota pelo amor, julgamento ou mesmo ódio. Suas palavras não lançam seus votos cósmicos. Suas crenças não lançam seus votos cósmicos. Em vez disso, é a vibração que você está emitindo que lança seu voto no mar da consciência de massa. Você pode apoiar uma causa com amor ou pode lutar contra algo com ódio. Sua energia e não a sua ação é o que chama uma realidade diferente para você. Que energia você está emitindo agora? Isso é amor, medo, ansiedade, alegria, contentamento, desprezo? Você saberá pela maneira como se sente. Assim que perceber a energia que está emitindo, você pode apreciá-la ou começar a modificá-la. Nunca há nenhum julgamento de nossa parte. Você pode definir sua própria experiência. A qualquer momento, você pode exercer o seu livre-arbítrio, a sua liberdade espiritual, que é a capacidade de ter pensamentos que lhe proporcionam os sentimentos que deseja experienciar. Ao fazer isso, você só atrai a realidade que está sentindo e na qual está focado. Você pode orar por aqueles que disputam a liderança ou pode detestá-los. Seu voto vibracional acabará por definir a realidade que você experimentará pessoalmente. Ninguém, não importa o quanto seja inspirado ou repossível em suas palavras ou comportamentos, pode ditar como você se sente. Você é soberano no reino de suas emoções. Só você escolhe como vai agir e reagir no mundo. Ninguém faz com que você nada sinta. Embora seja a prática comum abdicar de sua liberdade espiritual e culpar os outros por sua vibração. Embora possa ser mais fácil dizer Meu ex me deixa com raiva. Esta pessoa me deixa doente. Ou esta situação faz o meu coração cantar. O que realmente acontece é que a sua raiva o deixa com raiva. Sua reação de contrariedade a algo que não gosta faz com que você se sinta doente. E a sua disposição de ver o amor em cada situação faz o seu coração cantar. Embora seja desafiador assumir um nível tão impecável de autorresponsabilidade por seu voto vibracional, é o direito e a liberdade dados por Deus. Escolher como você deseja se sentir, simplesmente escolhendo pensamentos, um pensamento por vez, que fazem com que se sinta cada vez melhor. Pedimos veementemente que neste momento vote pela paz, concentrando-se naqueles pensamentos que o faça se sentir em paz. Pedimos que você vote pela bondade, seja gentil e busque exemplo de seres humanos que estão fazendo coisas boas no mundo. Pedimos que vote pelo amor, porque agora mesmo as feridas dolorosas estão vindo à tona para expressar a sua dor como nunca antes. Todos os seus pensamentos, palavras e ações têm importância agora. Todos os seus votos vibracionais importam. Lance o seu voto vibracional pelo amor tão frequentemente quanto puder. Dê o seu voto pela paz. Você é necessário. Concentre-se na paz constante da natureza. Concentre-se nas pessoas amorosas do mundo. Procure exemplos de pessoas que vivem em paz, em compaixão e bondade. Cada voto gentil, amoroso e pacífico aproxima o seu mundo de um mundo gentil, amoroso e pacífico. E embora possa levar muitos anos para o mundo se aproximar deste ideal, sua vida e a sua realidade pessoal se tornarão mais gentis, pacíficas e amorosas. Deus o abençoe. Nós os amamos muito. Os Anjos. Blog de Coração a Coração Tradução Regina Drummond Locução Maria Estela Lecoque Miller Bucar atua Alemus St.